Olá, pessoal! Bom, vamos para o nosso exemplo 2. Nosso exemplo 2 é um pouco mais sofisticado, digamos assim, para não dizer mais difícil. Então, olha só, nós vamos trabalhar com épsilons e deltas. Vamos fazer a prova de um valor de limite utilizando a definição de limite que envolve épsilons e deltas. Bom, e em que consiste? Então, vamos lá. O que nós queremos mostrar? Nós queremos mostrar que, sendo f de x igual a raiz de x, o limite dessa função, quando x tende para 4, vale 2. Pessoal, sempre que você tiver a noção clara, geométrica do problema, usa para ter uma segurança maior no que está fazendo. O gráfico da função raiz de x, eu vou mostrar isso depois, mais para frente, para vocês, ele é algo assim, mais ou menos assim, raiz de x, está certo? Então, se você pegar aqui x tendendo a 4, que é esse cara aqui, mais ou menos, x tendendo a 4, se aproximando aqui do 4, a imagem dele, que é muito razoável, já que a raiz de 4 é 2, a imagem dele, se você pega aqui assim, está se aproximando aqui, está vendo? Então, é razoável a gente achar que esse limite, que no limite a raiz de 4 vai dar 2, ou seja, que o limite exista e valha de fato 2. A proposição é bem razoável. Mas como se faz essa demonstração de que o limite dessa função de fato vale 2? Ora, você vai usar a definição de limite. Eu deixo ela aqui porque é fundamental que você tenha ela à mão e entenda essa definição. Nem sempre vai ser fácil você usá-la para calcular um limite. Na verdade, a gente poucas vezes vamos precisar utilizá-la, mas é importante que você a entenda, está certo? Então, o que ela diz? Que dado qualquer epsilon, qualquer epsilon, alguém dá qualquer epsilon maior que zero. Eu tenho que ser capaz de encontrar um delta, tal que, se eu tiver uma vizinhança desse 4, uma vizinhança em delta, quer dizer, 4 mais delta, 4 menos delta, e pegar x aqui dentro, a imagem dessa função tem que cair em uma vizinhança epsilon desse 2. 2 mais y, 2 menos y aqui. Está certo? Então, é isso que diz a definição. Se isso acontecer sempre, gente, de fato, se você raciocinar, pensar bem sobre o assunto, vai tornando-o cada vez mais próximo de 4, não tem jeito. A função vai cada vez mais se aproximando aqui do 2, se você seguir essa definição aqui à risca. Está certo? Mas vamos lá, vamos provar. Mas o que nós temos que provar? Dado um epsilon maior do que zero, deve existir delta maior que zero, tal que, vamos adaptar a definição para o nosso problema, tal que, se módulo de x menos 4 for menor que delta, então, módulo de f de x, raiz de x menos 2, que é o valor do limite, tem que ser menor que y. Esse é o nosso valor do limite. Pessoal, esse delta pode depender de y, ele não pode depender de x, mas ele pode depender de y, em geral, ele vai depender de y. Então, eu vou mexer com esse cara para ver se eu consigo enxergar quem pode ser o nosso delta. Essa é uma estratégia muito usada em praticamente todos os limites. Você mexe com o valor da função aqui, trabalha o valor da função, para tentar enxergar quem pode ser o delta. Certo? Essa é a estratégia que nós vamos utilizar. E é a estratégia que você, em geral, utiliza, se precisar trabalhar com a demonstração, uma prova de limite por y e deltas. Então, vamos lá, gente. Abre-se um parênteses e faz raiz de x menos 2. Módulo. Ora, isso aqui é igual, gente. Veja que no futuro, lá na frente, eu vou ter que usar ou fazer aparecer o x menos 4, menor que delta. Mas isso aqui, gente, é igual, notem que é uma igualdade, raiz de x menos 2 vezes 1. Sim ou não? Claro, né, gente? Vezes 1. E resolveu-se o problema. Será? Bom, basta você escolher um 1 muito adequado. Raiz de x menos 2 vezes esse 1, que eu não alterei nada, porque nós sabemos que estamos em um corpo, vezes o 1 não altera, vai ser raiz de x mais 2 dividido por raiz de x mais 2. Tá bom, gente? O meu 1 aqui é raiz de x mais 2 sobre raiz de x mais 2. Não fiz nada, né? Isso aqui vai ser igual, notem que isso aqui é x menos 4. É o quadrado desse menos o quadrado desse. É um produto notável, correto? O quadrado desse menos o quadrado desse te dá isso que está aqui. Então, esse menos esse vezes esse mais esse dá o quadrado desse que é x menos o quadrado desse que é 4 dividido por raiz de x mais 2 em módulo. Pessoal, notem que lembra que a raiz de x é sempre maior que zero, não posso ter um cara negativo aqui. Portanto, isso aqui é módulo de x menos 4 sobre raiz de x mais 2. Isso porque esse módulo desse cara aqui de baixo nunca é negativo. A raiz é positiva mais 2. Isso aqui sai do módulo, tá certo? Uma observaçãozinha bem rápida aqui, gente. outra observação aqui. Então, pessoal, uma observaçãozinha aqui. Então, pessoal, vou fazer uma observação aqui que é a seguinte, olha. 1 sobre raiz de x mais 2 é menor que 1 sobre 2. certo, gente? Menor ou igual, né? Porque eu posso ter zero aqui e isso dá 2. Tá certo, gente? Olha só, se você colocar esse cara aqui é sempre maior ou igual que zero. Portanto, se você adicionar números aqui, esse cara vai crescer ficando maior do que 2. Quando você divide algo por algo que é maior do que 2, certamente vai ficar menor que 1 sobre 2. está certo? Então, esse cara é menor que esse. E assim sendo, gente, eu posso dizer que isso aqui é menor ou igual a módulo de x menos 4 vezes meio. porque esse cara 1 sobre ele é menor que esse aqui 1 sobre esse. Está aqui em cima, está vendo? Então, isso aqui é de fato menor que isso vezes meio. Agora, notem que esse cara aqui, esse cara aqui já é menor do que delta. Portanto, isso aqui é certamente menor ou igual a delta sobre 2. Está? Agora, isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a f de x. Agora, isso aqui, gente, isso aqui é maior ou igual que isso, que é igual a 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 isso aqui, que é f de x menos L, que é menor do que ε, que é o que a gente quer verificar que é menor do que ε. Nós encontramos que esse cara é menor do que Δ sobre 2. E o Δ pode depender de ε. Então, a pergunta que fica é, quem é o nosso Δ? Ora, se eu quero que isto, que é igual a isso aqui, maior ou igual que isso, fique menor do que ε, basta eu tomar o Δ igual a 2 ε. Vejam vocês agora como isso fica. Muito bem, gente. Então, agora é o seguinte, olha só. Nós concluímos que o Δ que nós temos que pegar é ε sobre 2, ok? E vamos reconstruir esta história aqui, só que agora nós vamos reconstruí-la de trás para frente, está certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, agora que nós já temos aquelas ideias que a gente construiu na página anterior, nós vamos mostrar que esse limite realmente existe e vale 2, tá? Então, prova. O que nós temos que provar? Dado ε, existe um Δ maior que zero, tal que, módulo de quem? De x menos 4, menor do que esse Δ, deve implicar que o módulo de f de x, que é raiz de x, menos 2, deve ser menor que ε, tá? Que é a definição que está aqui, gente, olha. Exatamente essa definição, tá? Isso é o que nós temos que provar. Então, vamos lá. De fato. Pessoal, a prova disso vai ser feita seguindo os passos de volta daquilo que eu fiz na página anterior. módulo de x menos 4, menor do que Δ, tá? Isso é o que eu tenho de hipótese. Vamos lá. Isso implica que, seguindo os passos da página anterior, módulo de x menos 4, sobre raiz quadrada de x mais 2, é certamente menor que Δ sobre 2, tá certo, gente? Isso porque nós já vimos 1 sobre esse cara fica menor ou igual que 1 sobre esse. Portanto, multiplicando aqui dos dois lados, permanece esse cara de cá menor que esse cara de cá, tá certo, gente? Então, isso implica... Agora, eu vou escrever esse cara aqui de cima como um produto notável. Aquele produto que eu desfiz na aula passada, na página passada. Raiz de x menos 2, raiz de x mais 2. Isso tudo dividido por raiz de x mais 2. Isso é menor... Só não estou fazendo nada, tá? Só abrir ali o produto notável. Tá bom, gente? Isso aqui implica agora... Veja, esse cara aqui... Vou escrever, ó. Isso aqui é módulo de raiz de x menos 2 vezes 1 é menor que Δ sobre 2. Tá, gente? Esse 1 aqui é módulo disso, porque é positivo, e isso sobre isso, né? Vai dar esse 1 aqui. Isso aqui implica, gente, que módulo da raiz de x menos 2 é menor que Δ sobre 2. Mas aqui em cima, gente, ó, dado, dado, y maior do que zero, tome Δ igual a 2y. O Δ pode depender de y. Então, se você... Alguém te dar o y, você toma o Δ da forma que você achar conveniente, inclusive dependendo de y. Então, Δ igual a 2y. Aqui você tem isso aqui, vai ser igual a 2y sobre 2. Corta aqui. Isso é igual a y. Então, veja, gente, o que eu fiz aqui, ó. Dado um y maior do que zero, tome o Δ igual a 2y, e você tem que esse cara aqui, valendo, vai implicar que isso que está aqui, ó, esse cara... Ainda não, mas vamos chegar nisso que está aqui. Esse cara aqui é... Ele sobre raiz de 2 menor é igual a esse cara sobre 2. Isso porque 1 sobre esse cara é menor que 1 sobre esse cara. É menor ou igual, mas esse cara aqui de cima já é menor do que o Δ, portanto, permanece menor. Isso aqui implica que o módulo desse cara vezes esse cara, que é abrir esse binômio sobre esse, continua menor que Δ sobre 2. Aqui, isso que está aqui é o 1. Lembra que eu multipliquei lá para fazer aparecer? Está aqui o nosso 1. Isso vezes 1 continua valendo, é isso aqui só. É menor que Δ sobre 2, mas qual é o ε que eu tomei? É o Δ que eu tomei. Δ igual a 2y. Eu boto aqui. Então, portanto, o limite quando x tende para 4 da raiz de x é igual a 2. Está certo? Está feita a demonstração, pessoal. Isso prova esse limite com base nessa definição, usando ε e Δ. Ok, gente? Então, na próxima aula, nós veremos propriedades dos limites para facilitar um pouco esses cálculos, porque trabalhar limite só com definição é realmente bastante difícil. Então, ok. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Vamos lá.